Fala galera, boa noite, tudo bem? Aqui é o Matias pela Defesa da Liberdade e hoje eu vim trazer pra vocês um artigo recém publicado no site do Instituto Mises Brasil. O artigo é do Lawrence Vance, foi publicado dia 27 de março de 2018 e o nome do artigo é Alguns pontos básicos sobre a liberdade, os quais muitas pessoas ainda não conseguem aceitar. Então é um artigo, tamanho regular, 5 páginas aqui no PDF. Eu vou começar a leitura e espero que vocês gostem. Ele é um artigo um pouco mais filosófico, não tanto econômico. Então vamos lá. Em 2013, nos Estados Unidos, em resposta ao cada vez mais intenso debate sobre o direito de portar armas de fogo em público, O presidente da Starbucks, Howard Schultz, postou uma carta aberta no website da empresa pedindo que os clientes não tragam, não mais tragam armas de fogo para dentro de nossos estabelecimentos ou as nossas áreas externas. Até então, vários grupos desarmamentistas já haviam anunciado um boicote a Starbucks por causa da política da empresa de seguir as leis estaduais locais que permitiam o porte de armas em público. Após a decisão da Starbucks, porém, grupos conservadores pró-armas expressaram sua intenção de boicotar a empresa por causa dessa sua nova política anti-armas. Recentemente, após os ataques em Parkland, Flórida, grandes varejistas como Walmart e Dick's Sporting Goods anunciaram que não mais irão vender armas para qualquer pessoa com menos de 21 anos de idade. A Walmart também acrescentou que não mais irá vender itens que se assemelhem a rifles de ataque, tipo AR-15, inclusive brinquedos e armas de pressão. Já a Dix afirmou que esta imediatamente, que está imediatamente abolindo as vendas de todos os rifles de ataque em suas lojas e que não irá mais vender pentes de alta capacidade, pentes capazes de armazenar mais cartuchos que o padrão. Ambas as varejistas disseram que suas decisões são uma resposta ao ataque em Parkland. À luz dos recentes acontecimentos, estamos visando nossa política de venda de armas, disse alguém da Walmart. Quando vimos o que houve em Parkland, ficamos extremamente transtornados, disse Edward Stack, CEO da Dix. Mas, aquilo nos afetou. Embora ele tenha dito que a varejista continua uma defensora inflexível da segunda emenda, que garante aos americanos o direito de possuir armas de fogo, e continuaria vendendo uma variedade de armas esportivas e de caça, o CEO também disse que a empresa está empenhada em pressionar os congressistas a aprovar aquilo que chamamos de reforma sensata, elevar a idade mínima para a compra de armas para 21 anos de idade, proibir a venda de fuzis de ataque AR-15 e de bump stocks, e implantar uma checagem mais ampla do histórico do comprador, que inclua informações sobre sua saúde mental e problemas anteriores com a lei. As declarações da Walmart e da Dix se seguiram a uma série de anúncios de grandes empresas que estão querendo se distanciar da National Rifle Association. Após os ataques em Parkland, várias companhias aéreas e locadoras de carros anunciaram que não mais iriam oferecer descontos para os membros da NRA. Entretanto, outras varejistas de armas, como Bass Pro Shops e Academy Sports Plus Outdoors, não fizeram nenhuma alteração em sua política de venda de armas. Os méritos e deméritos das decisões tomadas pela Walmart, pela Dix Sporting Goods, e pela Bass Pro Shops e pela Academy Sports Plus Outdoors. Quanto à venda de armas, nem como os das outras empresas quanto aos descontos que concediam aos membros da NRA, não são o ponto principal aqui. Eis o que realmente interessa. As decisões dessas empresas são um perfeito exemplo do livre mercado em funcionamento. Elas também são um perfeito exemplo de como o livre mercado deveria funcionar em todos os casos, em todas as áreas, em todos os setores, a todo momento. Atenção! Não há um livre mercado absoluto nos Estados Unidos. Há apenas um mercado que ainda é relativamente livre em algumas áreas, como o varejo. Livre mercado e sociedade livre. Como deixei claro em meu livro The Free Society, em uma sociedade verdadeiramente livre, qualquer vendedor de mercadorias ou serviços, desde grandes corporações até microempresas e vendedores autônomos, deveria ser livre para vender ou se recusar a vender qualquer produto ou serviço para qualquer indivíduo. Se eles irão optar por vender ou não vender cerveja, vinho, vodka, whisky, absinto, armas, munições, pornografia, preservativos, cigarros, charutos, fumo de mascar, pílulas anticoncepcionais, brinquedos sexuais, alimentos de baixo valor nutritivo, maconha, drogas pesadas, leite cru, tênis fabricados em sweet shops, estabelecimentos de condições precárias, normalmente na China, onde os funcionários têm longa jornada de trabalho e baixos salários, carne de cavalo, foie gras, ou comida com alto teor de gordura trans ou de colesterol, nada disso é assunto do governo. A nenhum político ou burocrata deve ser dado qualquer poder regulatório sobre esta livre interação entre vendedores e consumidores. Mas isso não é tudo. Em um mercado verdadeiramente livre, Item, em quais dias e em quais horários uma loja irá funcionar não é assunto para o governo legislar? Item, em quais dias ou em quais horários um estabelecimento irá vender álcool não é assunto para um governo legislar? Para quem, gênero, cor, idade, religião, preferência sexual, um determinado estabelecimento se recusa a vender produtos e o porquê não é assunto para o governo legislar? O negro tem tanto o direito de se recusar a atender um cliente branco quanto o inverso. O mesmo vale para homens, mulheres, heterossexuais, homossexuais, transgêneros, não binários, etc. Para quem, gênero, cor, idade, religião, preferência sexual, um determinado estabelecimento fornece descontos, não é assunto para o governo legislar. Para quem, proprietários, alugam seus imóveis, não é assunto para o governo legislar. Para quem, proprietários, vendem seus imóveis, não é assunto para o governo legislar. Para quem, bancos, emprestam dinheiro, não é assunto para o governo legislar. Que tipo de pessoas as empresas irão contratar, não é assunto para o governo legislar. O salário que as empresas irão pagar a seus empregados não é assunto para o governo legislar. Se as empresas adotarão ou não políticas de ação afirmativa, não é assunto para o governo legislar. Se e quais benefícios as empresas irão oferecer a seus empregados não é assunto para o governo legislar. Quais as normas de vestuário estipuladas pelas empresas para seus funcionários não é assunto para o governo legislar. Qual a roupa exigida por um estabelecimento para que os clientes possam adentrar não é assunto para o governo legislar. Quantas vagas para deficientes um estabelecimento oferece não é assunto para o governo legislar. Se um estabelecimento terá ou não acomodações para deficientes, não é assunto para o governo legislar. Se um estabelecimento permitirá ou não a entrada de cachorros, não é assunto para o governo legislar. Se um estabelecimento permitirá ou não aos clientes fumarem, não é assunto para o governo legislar. Quais as taxas de juros que bancos e financeiras cobram, não é assunto para o governo legislar. Quais preços os estabelecimentos praticam, não é assunto para o governo legislar. E, acima de tudo, quais serviços as pessoas podem ofertar, não é assunto para o governo legislar. Em um verdadeiro livre mercado, estas coisas não são assunto para o governo legislar. Quem irá legislar, por meio de suas decisões de comprar ou de sabster de comprar, são os consumidores. Os empreendimentos correm o risco de alienar seus clientes atuais e potenciais caso Mas eles também poderiam manter ou até mesmo ganhar consumidores caso façam algumas dessas coisas. Em qualquer caso, o soberano é o consumidor e não o governo. O governo não pode ter o direito nem de obrigar o empreendimento a fazer ou a deixar de fazer algo. Nem de subsidiá-lo, nem de protegê-lo, nem de socorrê-lo financeiramente. Mas há o outro lado da moeda para tudo isso. Não existe algo como o direito de ter um emprego, de ter uma casa, de conseguir um empréstimo, de ter benefícios trabalhistas, de ganhar um salário digno, de ter uma vida exclusiva, de ter uma vaga exclusiva, de ter descontos, de ser ofertado por um produto ou serviço, e de ter privilégios baseados em gênero, cor, crença ou preferência sexual. Em um verdadeiro livre mercado, se alguém não gosta do salário ou dos benefícios oferecidos por uma empresa, da norma de vestuário que ela impõe ou da política discriminatória que ela pratica, esse alguém é livre para ir trabalhar para outra empresa. Em um verdadeiro livre mercado, se alguém não gosta das razões por que uma empresa concede descontos a uma determinada classe de pessoas, esse alguém é livre para não ser cliente dela e ir comprar nos concorrentes. Em um verdadeiro livre mercado, se alguém não quer pagar um determinado preço praticado pelo estabelecimento, esse alguém é livre para fazer negócios com outros. Em um verdadeiro livre mercado, se alguém faz uma oferta para comprar um imóvel ou para alugar um apartamento, e essa oferta é recusada, esse alguém é livre para procurar um outro lugar para viver. Em um verdadeiro livre mercado, se alguém tem seu pedido de empréstimo negado ou não concorda com a taxa de juros cobrada, ele é livre para procurar e encontrar outro emprestador. Em um verdadeiro livre mercado, se alguém não gosta dos produtos que uma empresa está vendendo, ele é livre para ir fazer negócios com os concorrentes. Em um verdadeiro livre mercado, se alguém não gosta das políticas ou das declarações políticas de uma empresa, ele é livre para ir fazer negócio com os concorrentes. As reações dos consumidores às decisões de uma empresa, sejam elas positivas ou negativas, são parte do livre mercado em funcionamento. Se as decisões das empresas irão ajudá-las, prejudicá-las ou não terão impacto nenhum, é algo que ainda está para ser visto, mas quem irá decidir é o consumidor. Conclusão. Essas são noções básicas e triviais de liberdade, as quais várias pessoas, incluindo alguns liberais, ainda não conseguem aceitar. E você? Bonitinho o artigo, né? Polêmico em alguns pontos, mas é um artigo com... Vamos esperar a sirene da polícia. Um verdadeiro livre no mercado, o sirene da polícia pode prejudicar a sua gravação e não é do governo legislar. Enfim, esse artigo é muito polêmico em alguns pontos, principalmente quando ele fala que, olha, se você quiser dar benefícios para alguém de um gênero, uma cor, uma idade, uma religião, tudo bem. E se você não quiser, ele não quiser que alguém de alguma dessas classes compre, meu, é seu direito não querer vender. Isso é polêmico, isso pode gerar discussão de racismo, de preconceito, de homofobia, de homo... 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 islamismo... homo... islamismo... é... é... islamofobia? Eu falei... homo... homo... islamismo? O que que é homo islamismo? é... enfim, isso daí, isso é o que a gente fala de direito positivo e direito negativo, de liberdade positiva e liberdade negativa. Então, agora a gente vai começar a falar um pouco da filosofia da coisa. É... o que são direitos? Direito é uma coisa que você tem. não importa se tem alguém dizendo que você tem. Por exemplo, se... você é vivo, se você é livre, e se você tem o direito à propriedade, o governo dizer que você não é vivo, dizer que você não é livre, e dizer que você não tem direito à propriedade, vai mudar alguma dessas três coisas? Você vai estar morto se o governo dizer que você não é vivo? Não, não vai mudar. A mesma coisa para as outras. Se o governo dizer que você não é livre, isso não vai fazer de você não livre. Por encontrar posição ao termo positiva. Não quer dizer, bom... Uma liberdade positiva, um conceito positivo, é um conceito que você precisa praticar uma ação para fazer esse direito valer. Por exemplo, eu tenho o direito de comer um cheeseburger. Isso só passa... Isso passa a ser enxergado como um direito positivo na hora que eu consigo ir no McDonald's e comprar o cheeseburger. E comer. Se eu não tiver dinheiro para comprar o cheeseburger no McDonald's, a teoria positiva vai dizer que você não é livre. Porque você não está conseguindo provar a sua liberdade via ação, via ato. Você não está conseguindo fazer uma ação, digamos assim, empírica que vai mostrar que esse direito seu, de fato, existe. Em contraposição a isso, tem a liberdade negativa, o direito negativo. O que é isso? É você falar, existe alguma coisa que te impede, te proíbe de comer ou comprar o cheeseburger? Não. Você consegue canalizar os recursos que você tem para comprar um. Se você vai trabalhar mais dia, menos dia, não importa. O que importa é que você pode trabalhar e ir lá comprar o cheeseburger. isso é um direito negativo, uma liberdade negativa. Ela existe independentemente de alguém dizer que ela existe, independentemente de alguém por meio de ação mostrar que ela existe. É uma... Você pode imaginar que é como se fosse uma coisa passiva. Ela está lá acontecendo o tempo todo. Ao contrário de uma... de um direito positivo que ele é uma coisa ativa. Você tem que ir lá e fazer. Essa é a principal diferença dos dois conceitos. E a liberdade, o conceito do liberalismo e principalmente do anarcocapitalismo trabalha com a primeira ideia do direito. A de direito negativo. Por quê? Vamos imaginar que a gente tenha um sistema com direito positivo. Às vezes provar provar as coisas por negação, por absurdo é um atalho muito fácil. O que que diria o direito positivo? Ele falaria assim, olha, eu tenho que dizer que você tem o direito de comer o cheeseburger. Eu tenho que dizer que você tem o direito de ir para a escola. Você tem o direito de trabalhar. Você tem o direito de tudo isso. Todas as coisas que você imaginar. Então, primeiro, eu tenho que ficar exaustivamente declarando direitos. segundo, eu dizer que uma coisa é um direito significa que alguém vai ter que me fornecer esse direito. Alguém vai ter que me dar esse direito. E a gente, vamos lá, aquela frase icônica, não existe almoço grátis. Se alguém está me dando um direito, esse alguém está tendo um custo. Se esse alguém não está tendo um custo, o custo está sendo pago por outra pessoa, outra entidade. Então, o problema do direito positivo é que ele fala, olha, você tem direito a um monte de coisas, mas a gente vai ter que arranjar uma forma de fornecer isso escravizando outras pessoas. Além disso, se eu tenho direito à educação, se está escrito que eu tenho direito à educação e eu não, e eu não, e esse governo não consegue me fornecer essa educação, ele está violando o meu direito. ou se eu tenho acesso a essa educação mas outra pessoa não tem, essa outra pessoa está tendo o direito dela violado, são as contradições que você cai. Tem uma terceira, um terceiro caso que é o seguinte, uma coisa só pode ser um direito se ela não afeta um direito de outra pessoa. Então, e aí nesse ponto fica mais evidente o seguinte, eu tenho um direito para esse direito, para eu adquirir esse direito positivamente, alguém tem que me fornecer. Se alguém me fornecer, ele vai ter que pagar isso de algum lugar. Se ele está pagando isso via impostos, você está recebendo o seu direito, mas você está privando outras pessoas de outros direitos delas. Então, o seu direito está entrando em conflito com o direito de outra pessoa. Então, o seu direito não é um direito. Então, pela própria teoria positiva, ela mostra que, está implícito nela, que o direito positivo não existe. Ele não tem como ser definido de forma coerente. Se ele existe, ele entra em contradição com o próprio conceito dele, então ele não pode ser verdadeiro. É a mesma coisa que você chegar naquela afirmação, esta afirmativa é falsa. Aí você analisa essa afirmativa. se ela é falsa, então ela é verdadeira. Se ela é verdadeira, então ela é falsa. Isso é um paradoxo, quer dizer que ela é incoerente. Quer dizer que essa afirmação não pode ser levada a sério. A mesma coisa acontece para o direito positivo. se o direito positivo designa alguma coisa como um direito, ele está dizendo implicitamente que alguém tem que te fornecer aquele direito. Se não, não é um direito. Se alguém te fornece aquele direito contra a vontade dessa pessoa, contra a própria vontade, ela está infringindo o direito de outra pessoa. Ela está tendo o próprio direito infringido. Se ela está tendo o próprio direito infringido, então aquilo que causou essa infração não é um direito. Não pode ser um direito. Ou você vai ter que admitir que é direito de algumas pessoas explorarem as outras, escravizarem as outras. Isso não pode ser um direito. Então, essa é a contradição que fica evidente. Legal. Então, essa é a parte de filosofia. E esse artigo? O que ele está dizendo sobre isso? Meu, direito negativo. O direito tem que ser negativo. Não é papel de ninguém, exceto do consumo em dor ou meio próprio dizer o que eu vou produzir, o que eu vou vender, para quem, a que preço. Não importa. Não é de ninguém. Ai, mas Matias, aí vai virar um caos. As pessoas, elas vão jogar o preço lá para cima. E quem é que vai contar? Elas vão vender, elas vão discriminar as pessoas que elas não gostam. Aí os outros clientes, eles vão olhar e falar, nossa, que empresa filha da puta. e eu não gostei não. E aí uma outra empresa que fizeram uma campanha super legal, olha, vocês clientes que foram, vamos supor, sei lá, gays, homossexuais, uma empresa não quer, sei lá, uma empresa de academia, produtos esportivos, suplementos, sei lá, fala, olha, a partir de hoje gays não podem comprar produtos na minha loja, porque eu sou homofóbico. Aí uma empresa concorrente fala assim, olha, a partir de hoje, por causa daquele filho da puta ali, a partir de hoje, homossexuais tem 50% de desconto em todos os meus produtos. Pronto. A outra empresa vai quebrar e a minha empresa que está fornecendo desconto vai aparecer na mídia, todo mundo vai gostar, as lojas vão votar, vai ser ótimo. Ah, Matias, isso não acontece na prática. Não. No próprio artigo eu estou dando dois exemplos. Eu vou lembrar de um que aconteceu no Carnaval de 2016. Isso aí, Carnaval de 2016. Aqui no... na Vila Madalena, aqui em São Paulo, teve um restaurante, um barzinho, sei lá, que estava tendo uma situação lá de assédio. Tinham duas meninas, chegou um cara ou dois ou três caras e começaram lá em cima delas. elas estavam recusando, tentando se desvenciar dos caras, mas os caras estavam insistindo. Aí as meninas chamaram o garçom, o garçom falou olha, a culpa é de vocês e expulsou elas do bar. O que aconteceu depois? No dia seguinte, a internet tinha feito um... uma manifestação tão forte e tão intensa sobre isso que o barzinho não conseguiu abrir. Fechou. Meu, o lugar fechou. O cara passou o carnaval fechado porque ele não conseguia abrir porque estava todo mundo muito puto. Ninguém queria consumir lá. Estavam falando que o lugar era machista, que não sei o que, não sei o que e boicotaram o lugar. Olha que merda para o dono do negócio. Carnaval é a época mais lucrativa para vender bebida, para ter um monte de gente bêbada consumindo no seu negócio e o cara passou fechado. Meu, deve ter ido aí um mês de faturamento dele. O que que isso mostra? Que comportamento machista, e aí machista, nesse caso, eu estou falando assim, meu, o garçom foi idiota também. esse tipo de comportamento não é tolerável, as pessoas não enxergam isso com bons olhos, que se num barzinho tiver isso, o dono vai estar correndo esse risco, então ele vai se comportar melhor, ele vai instruir os garçons a tratar as mulheres melhor, os concorrentes que não tiveram esse tipo de comportamento vão melhorar o lucro, vão se antecipar, então, tem todos esses efeitos que quando você impõe uma legislação, você mata o lugar. Você impõe uma legislação, ah, aqui você é obrigado a tratar as pessoas igualmente, ah, meu, e se eu não quiser? E se aqui for um barzinho só para mulheres, ou um barzinho só para homens? homem é que não entra, vai fazer o quê? Deixa a menina. As meninas não estão reclamando que elas vão no boteco, aí ficam os caras dando em cima dela, bêbado, agarrando, puxando o cabelo, ah, não, aqui agora só entra mulher, homem não entra. Ah, mas você está discriminando, não, mas o barzinho é meu, se as mulheres estão tiverem gostando, ah, mas isso não está certo, mas por que não? Ah, então eu vou fazer um barzinho só para homens. Faz, ué. Ah, mas isso vai ser machista. Não, não vai. Vai só homem, vai homem que quiser fazer coisa com homem. Ou pode ser, isso pode ser desde um barzinho homossexual para homens, pode ser até mesmo um barzinho com sinuca, pibolim, videogame, uma TV com futebol. Pronto, é isso, é um ambiente masculino para o homem fazer as coisas que eles querem fazer, ficar alforreado das esposas. Isso, e não tem nada de errado nesse tipo de coisa. É isso, é isso que eu quero mostrar, você não pode obrigar alguém a fazer alguma coisa que ela não quer. O que você pode falar é, olha, vida, liberdade e propriedade são protegidas, isso é sagrado. Você não pode, você não pode fazer um atentado contra isso. o resto, o resto você pode fazer. Ai, mas e se eu me sentir ofendido de não poder entrar no bar? Meu, quem está se ofendendo é você. Não é eu que estou te ofendendo, porque outra pessoa não vai se ofender, outra pessoa pode não se ofender na mesma situação. então o que está causando a ofensa não é a minha ação, é o seu entendimento. Ai, mas e se eu entender? Não, se você entender é subjetivo seu, não é objetivo. Do mesmo jeito que eu posso virar para uma pessoa e falar bom dia, bom dia, o caralho, eu estou ofendido com o seu bom dia. O meu dia começou muito ruim, eu acordei às cinco horas da madrugada, o dia não tem como ser bom, estou ofendido, você é o filho da puta, eu vou te prender, eu vou te mandar te prender, porque você está me ofendendo com o seu bom dia. É o nível que a subjetividade pode levar, qual que é o limite disso? Não tem limite. Então, ofensas e essas coisas, ofensas e agressões e direitos, tem que ter um critério objetivo. Não pode ser um ah, eu acho que, eu acho que educação tem que ser um direito. Não, educação não é um direito, educação é um serviço, você paga para aprender alguma coisa, você paga uma pessoa para ficar te ensinando, explicando as coisas que você quer entender, porque você acha que elas vão ser upis na sua vida em algum momento e dali para frente. E você só vai pagar educação se você achar que vale a pena. Ah, mas educação é importante para você. Outra pessoa que está morrendo de fome, talvez preferisse não ir para a escola e não ir para a escola. e trabalhar para botar a comida na mesa. Ah, mas isso é a sua visão. É, exatamente, é a minha visão. E quem é você para colocar a sua visão sobre as outras pessoas? Você acha que educação é importante para elas. Qual é a opinião delas? Se elas acharem que educação vai ser bom para elas, elas vão voluntariamente pagar pela educação. Elas não precisam da sua opinião. Elas não precisam que você coercitivamente arrecade impostos e entregue uma educação entre aspas gratuita para ela. Porque esses impostos que ela está arrecadando, que você está arrecadando para entregar a educação para ela via coerção, estão saindo da economia de algum outro lugar. Esse custo vai aparecer para essa pessoa em algum momento. então tudo que aí a gente entra numa outra coisa. Tudo que é público, gratuito e de qualidade não é nem público, nem gratuito, nem de qualidade. Gratuito não é, porque está sendo pago de alguma forma. Se é via impostos, então você está pagando. Parabéns, você está pagando uma coisa que você acha que é gratuita. Você é um... Você acha que está pagando de graça. Você diz que é de graça, você acredita que é de graça, mas não é de graça. Legal. De qualidade, tudo bem. Isso daí, talvez eu dou uma colher de chá. Dá para ser de qualidade. Se você investir uma montanha monumental de dinheiro, vai ser de qualidade. Algum tipo de qualidade. Então, eu acho que eu já falei demais, eu acho que eu me exaltei demais. Inclusive. Então, eu vou encerrando o vídeo por aqui. espero que vocês tenham gostado mesmo. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. E eu vou deixar algumas leituras aqui na descrição. Provavelmente, como assunto é liberdade, vai ser principalmente Rothbard. Talvez tenha alguma coisa de Hans-Heinman Hope e eu ainda não sei exatamente o que eu vou colocar na descrição, mas vai ser coisa de leitura de qualidade para vocês. Recomendações de leitura boa, de leituras boas. Eu acho que não tenho nenhum recado para dar para vocês. Não? Não mesmo? Então, é isso aí. Muito boa noite para todos. Espero que vocês tenham se divertido e até logo. Até logo.